Música Bom, beleza pessoal, dicas de pesca e pesca BR, a gente está fazendo um evento aqui no Pesqueiro Itaúna, tá? Muito peixe grande, a gente agora vai falar um pouco de material, ok? Vamos falar sobre a TNT, que são esses camarões aqui de plástico, né? O derivado do plástico, tá? Muito macio, você encontra em vários tamanhos, várias cores, tá? E também você encontra com o Hattler, tá? É uma novidade aqui no Brasil, tá? São importadores, a TNT, depois vai estar tudo aqui embaixo, o site, tudo para você poder comprar para você na sua loja. Também vamos falar da carretilha, SUMAX, que ele mandou para mim, de superfície. Exatamente, de superfície. É uma SUMAX Orion Collection 12.000, são 12 rolamentos, 12 mais 1, uma carretilha extremamente macia, ok? Que nós utilizamos hoje, também com a linha SUMAX Scorpion, de NEMA 8X, fantástica, fantástica, uma boa carga na carretilha, tanto que eu já usei a linha hoje, ela está aqui. A minha linha tem que montar, que é tanto peixe que não dá tempo nem de montar. Mas a dele está montada aqui, ó, perfeita, tá? Bem calibrada, bem direitinho, arremessa muito longe, um equilíbrio perfeito aqui, e está testando para tamba, né? Conta, essa aqui é para tamba. Estou fazendo tamba no fundo, ok? É isso aí. Ok? Mas é uma linha que 0,20, ela tem 35 libras de resistência. É isso aí. Ok? E eu estou trabalhando com uma 0,25, que ela tem 40 libras de resistência. A gente pegou medidas diferentes exatamente para isso. Para testar potência, arremesso e qualidade do produto. O produto nota 10 está aprovado, a gente recomenda. É isso aí. Pode procurar no seu lojista. Ou se não tiver, procura pelo site www.t.com.br ou superficial.com.br. Fala com Rafael, com Kátia, adquire e tem na sua loja, ok? TNT, valeu!